Fala Cavaleiros, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui de Night Hood. Dessa vez estamos nos aproximando do grande evento, o evento já esperado com muita ansiedade, o evento da Lua de Sangue, que será o próximo evento agora que ocorrerá dia 16. Estamos na semana, na reta final, e estamos numa expectativa muito grande, de um hype absurdo que está sendo gerado em torno desse novo evento, por conta principalmente das atualizações que o jogo que Night Hood tem trazido para todos nós. As atualizações que dizem respeito, principalmente, à batalha de guildas. Assim como todos os eventos sazonais de Night Hood, todos eles trazem uma quantidade muito grande de itens diferenciados que você consegue. Alguns que são skins de perfumaria, skins de embelezamento, para melhorias na aparência do seu cavaleiro, esses itens você troca depois por gold, se preferir, ou pode fazer como estou fazendo agora aqui, ainda utilizando as skins que fazem parte do evento As Areias Perdidas. Esses skins, na verdade, servem muito bem para demonstrar, principalmente na arena, para os outros cavaleiros que você já concluiu 100% do evento. Então ele traz, sem dúvida, para você como cavaleiro, uma sensação de vitória, uma sensação de conquista. Entretanto, caso haja necessidade, sempre haverá essas necessidades de melhoria e upgrade, tanto dos seus heróis como equipamentos, na hora da evolução você utiliza muito gold, utiliza muito ouro aqui dentro do jogo, e a moeda de ouro você consegue trocar justamente por esses skins e itens de imagem que melhoram a aparência do seu personagem e, entretanto, não melhoram a performance dele. Sendo assim, se tornam itens de valor quando você consegue fazer a troca por gold. E esses itens que você consegue dentro desses eventos, no caso aqui foi o último evento das Areas Perdidas, eu consegui esse escudo único que eu estou utilizando aqui, ele me proporciona quase 300 mil de ouro. E esse valor, eu lhes garanto que é um valor muito alto, que ajuda bastante para a evolução de heróis que custam um preço muito grande. Estou quase evoluindo para o nível 43, e acabei de evoluir agora imediatamente, evoluí para o nível 43, eu estava esperando esse grande momento porque estou precisando aprimorar a minha força, a minha capacidade dentro dos turnos na campanha. No geral, o aprimoramento de nível, ele é muito importante, mas nós sempre priorizamos a evolução dos equipamentos, a evolução dos seus heróis, toda a evolução que envolve o seu personagem dentro da campanha para conseguir torná-lo forte como um todo, evoluindo todo o seu background e realmente não só subindo de nível. Mas agora, nesse momento que estamos bem próximos do evento Lua de Sankin, evoluir na campanha se torna prioridade, porque uma das coisas que nós sempre conversamos, principalmente dentro do grupo de WhatsApp, grupo esse que eu já deixo aqui para vocês, o primeiro link na descrição desse vídeo, o primeiro link ficará disponível, um grupo de WhatsApp aberto, do jogo Nightwood, é um grupo onde nós, cavaleiros, nos encontramos para conversar, discutir sobre as melhores técnicas, as melhores manobras do jogo, as melhores estratégias para a evolução do seu personagem, e também, claro, sem dúvida, as melhores formas de se divertir dentro do jogo, porque o objetivo maior de um jogo de entretenimento, de um bom RPG, sem dúvida, é transmitir esse momento, essa sensação de diversão, companheirismo, de grupo, companheirismo, tanto de guilda, como também do grupo de jogadores. Eu tenho também aqui a minha guilda, a guilda Sir Drake de Giza, é uma guilda que eu também, nós não deixamos ela 100% aberta, porque já está concluído o número de participantes, são, no máximo, 25 participantes, entretanto, é bem rotativo, e se você quiser conhecernos, é só fazer lá a busca no próprio jogo, você vai encontrar a guilda Sir Drake de Giza, e muito provavelmente, caso queira ser um dos nossos participantes, caso queira ser um dos nossos membros, ou futuramente até um oficial ativo, dentro dos trabalhos da guilda, o grupo de WhatsApp estará à sua disposição. Não, você não precisa ser membro do grupo de WhatsApp, ou ser participante do grupo de WhatsApp, para ser membro da guilda. São duas divisões separadas, que se unem, que se entremeiam em uma só conversa. Bom, o grupo vai estar aberto, você clicando no grupo de WhatsApp, evidentemente, você terá maior facilidade no acesso da guilda, porque, com certeza, você terá maiores notificações de quando as vagas estarão abertas. Isso vai te facilitar, caso queira participar conosco, junto da guilda Sir Drake de Giza. Lá no grupo de WhatsApp, também temos outros dois líderes de guildas diferentes, que fazem parte do nosso grupo de amigos cavaleiros, do nosso grupo de fortes e valentes guerreiros, que estão dentro dessa mesma empreitada, jogando, se divertindo, curtindo esse Pocket RPG fantástico. Nice to Wood é um Pocket RPG disponibilizado gratuitamente pela empresa Midoc, disponível há mais de dois anos pela plataforma da Play Store. O download do jogo é gratuito, você pode baixá-lo. Ele não é um jogo Play to Win, ele tem mecânicas totalmente free to play, você consegue jogá-lo, ou seja, de uma maneira, deixa eu te explicar de um jeito mais simples, você consegue jogar sem necessariamente ter que colocar o seu cartão de crédito, sem necessariamente ter que comprar as peças, a Game Pass e tudo mais. Você consegue, sem dúvida, alguns upgrades, algumas melhorias, comprando algumas gemas do jogo. Só que essas gemas, mesmo depois de você ter as comprado, você, ao utilizá-las, você vai passar pelo mesmo processo de qualquer outro player, que é o processo da sorte, da possibilidade de conseguir ou não algumas peças, itens de raridade. Então, vale muito mais a pena você fazer as atividades cotidianas dentro da campanha, do que simplesmente querer investir financeiramente. Sem dúvida, se você colocar o seu cartão de crédito, vai ter uma possibilidade muito maior na questão de quantidade de turnos, na questão da quantidade de vezes que você vai abrir os baús. Falando em financeiro, estamos agora na prévia do evento Lua de Sangue. Faltam pouquíssimos dias, diria até horas, para a abertura desse evento. E quando esse evento se iniciar, aí sim terá a primeira possibilidade que realmente vale a pena você investir, que é o passe do evento. Assim como todos os jogos de mobile normalmente tem o seu passe, todos os jogos, principalmente que tem essa modalidade de RPG, eles fornecem um passe que vai te dar possibilidades a mais dentro da campanha. Você não comprando o passe, você vai ter também essas chances de benefícios, entretanto, serão mais horas de esforço dentro da campanha de gameplay. Por exemplo, nas aberturas do portal, cada abertura do portal, você tem a possibilidade de fazer três investidas dimensionais, lutando contra monstros polidimensionais, que vão estar invadindo o continente Night Hood. Dentro desse continente, dentro dessas batalhas no continente, aliás, você ganha uma quantidade de pontos referentes ao evento. Portanto, se você tiver o passe, dobra a chance de investidas, não dobra a chance de, aliás, não dobra a quantidade de pontos, mas a chance de investidas. Em vez de você entrar no portal para realizar seus combates, três vezes você terá seis investidas, seis combates dentro do portal. E isso vai te possibilitar, sem dúvida, dobrar as chances de conquistar itens que vêm exatamente com a mesma probabilidade de ganho, que seria um free to play. Então, e o passe é bem baratinho, vale a pena, vale sim, são 46 dias, 45 dias de evento. Dentro desses 45 dias, você vai ter sempre esse plus, sempre essa possibilidade a mais em conquistar os seus itens de raridade e de valor. Muito bom. E uma das outras coisas que eu sempre faço é exatamente isso aqui que eu estou fazendo agora, tentar ao máximo evoluir o meu personagem dentro desse período que agora está pré-evento. porque quando o evento começar, uma das coisas que quem já jogou os eventos do portal vai notar e que não jogou vai notar imediatamente, existe uma diferenciação entre os ataques investidas dentro do portal medido por porcentagem. Você pode fazer as primeiras investidas dentro do seu nível, então lá temos nível 5, 15, 25, 35, 40 e assim vai. E quanto maior o nível, maior a porcentagem de pontos arrecadados no evento. Então, se você tiver um nível acima do 35, você consegue fazer investidas a 25% a mais de pontos. E é esse o nível em que nós aconselhamos sempre os cavaleiros entrar dentro do evento. Se você tem nível 35 acima, vale a pena comprar o passe. É uma dica importante que eu dou aqui. Se o seu nível é 35 abaixo dentro da campanha oficial do jogo Night Hood, não aconselho você comprar o passe. Isso, sem dúvida, você não vai lhe favorecer. Você não vai conseguir concluir 100% as atividades que o evento vai te dar. Mas caso você queira também, sinta-se na liberdade de se divertir da maneira que mais lhe agradar. Eu sempre estou utilizando a boa técnica de se manter um nível ou vários níveis acima da campanha. Eu estou jogando agora aqui a campanha oficial do Reino do Fogo passando dentro pelo mapa para liberar as próximas quests. Logo vou ter o primeiro boss do Reino do Fogo. Todo o mapa do Reino do Night Hood ele tem normalmente essa sequência de dois chefões principais. Rapaz, olha, falta um pouquinho. Nossa, eu pensei que esse último golpe que ele fosse daí ele ia me derrubar. Agora sim, finalizei. Estava muito fácil mesmo. Fui levando muito na mão, mas agora eu consegui desbloquear algumas atividades importantes do jogo que fazem parte das coletas cotidianas e atividades semanais que vão favorecer o fortalecimento da guilda. Esse fortalecimento vai nos ajudar muito das atualizações que eu disse no comecinho do vídeo. Aí, já falta um pouquinho agora para o primeiro chefão. Está vendo? Esse vampiro aqui, que é o Pentrenador, é o primeiro chefão do Reino do Fogo. Todos os mapas do jogo do Night Hood normalmente tem dois chefões, que é um monstro que depois ele se tornará um dos investimentos da guilda, que é o Pentrenador, que é o primeiro chefão. E depois tem o chefão principal, que faz parte da lore, que faz parte da história da campanha oficial do jogo, que será o Lord Carmon. E daí fecho o primeiro arco das investidas aqui no jogo. Depois nós temos agora a expansão de Carnarine e daí o bicho pega. Mas daí, dentro dessa expansão de Carnarine, já estarei fazendo as minhas investidas no abismo, pois essa é que eu ainda não consegui concluir por conta do meu nível estar muito baixo. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o abismo, eu fiz minhas primeiras investidas no vídeo anterior. É só clicar na playlist aqui do canal. Se você já chegou até esse ponto, com certeza você já se inscreveu. Se não se inscreveu, por favor, fortalece essa comunidade de RPG que está lutando, militando para se desenvolver, para melhorar o seu desempenho dentro da plataforma de divulgação especial aqui no YouTube. Por favor, se inscreva então, fortalece aqui a divulgação do jogo de Night Hood. É um jogo muito bom, excelente, hipoque de RPG, muito intrincado com vários detalhes que, entretanto, apesar da sua qualidade, apesar da sua lore, da sua história, do seu gráfico, a movimentação e a possibilidade de evolução de tantos equipamentos dentro da skin do seu cavaleiro, onde você consegue performar não só como cavaleiro, mas como várias outras classes dentro da cavalaria, eu, infelizmente, não vejo esse jogo muito divulgado dentro da plataforma de mídia, em especial do YouTube. Temos o Discord, tem várias outras plataformas que você consegue encontrar algumas informações a respeito desse jogo. Mas vai depender muito de você também a divulgação melhor e maior desse jogo. Vai depender muito do seu trabalho na inscrição, no like, divulgando verdadeiramente dentro da plataforma, engajando junto conosco para que esse jogo chegue a mais outros players dispostos a desbravar o grande mundo, o grande continente, Night Hood. e se unindo, logicamente, a nossa comunidade. Mais uma vez, interato com vocês, tem o grupo de WhatsApp aqui, link, primeiro link da inscrição, assim se conhecerá, nos conhecerá mais diretamente dentro dessa comunidade. Nós poderemos nos divertir junto, agora na abertura do portal, onde teremos charados, teremos várias dificuldades dentro dessa campanha, onde em comunidades, claro, sempre jogando junto, em join, é muito mais divertido e muito mais fácil, porque várias pessoas vão estar estudando as formas mais práticas, mais lucrativas de ter um bom desempenho dentro da campanha. Bom, eu sou Elizeu Rodrigo, esse aqui é o canal Beat Raivoso, e o nosso objetivo agora é evoluir ao máximo o cavaleiro para alcançar o melhor desempenho possível dentro do desbloqueio da campanha no portal, que será aberto muito provavelmente agora, sexta-feira, dia 16. Já temos as notificações, estão divulgando como será o evento liberado no portal, essas notificações estão na aba do menu principal do jogo, várias notificações já estão discriminando que está bem próximo esse evento, e por isso, é preciso você também se aprimorar o máximo possível, alcance pelo menos o nível 35 do jogo, o nível 35 você alcança no meio da campanha do Pico Branco, você já chega ao nível 35, ou se realizar todas as atividades cotidianas, e principalmente matando monstros errantes, o seu nível ele vai subir com uma certa velocidade, aí eu consegui vencer mais um nível da campanha, passei 12 mil de XP, uma boa evolução, infelizmente não vou conseguir chegar imediatamente ao nível 44, entretanto, eu estou bem acima do nível da campanha, a campanha que está no nível 37, 38, e agora já foi liberado, aqui eu consegui liberar dentro do mapa o boss especial desse momento na campanha, vamos lá, vamos dar uma analisada rapidinha, só para entender mais ou menos que tipo de inimigos agora vai enfrentar, agora são monstros mortos vivos, porque são vampiros, são vampiros da classe vampiros, nós enfrentamos alguns desses vampiros no último portal que foi referente a cultura japonesa, o portal anterior das areias perdidas, vamos lá, cria de Pententor, embora seja incrivelmente raro, os vampiros conseguem se reproduzir pelos meios convencionais, a prole geralmente tem asas e uma sede de sangue que não perdoa nem os seus próprios pais, então, esse aqui é o nosso inimigo, nosso próximo boss fight que muitos provavelmente, sem dúvida, eu devo acrescentar, vai depois nos enfrentar depois nas empreitadas da gruta, aí teremos esses outros inimigos, esses outros chefões que vão começar agora a espanar dentro do mapa, tanto essa vampira pinga sangue e tem essa outra feiticeira aqui, um vampira feiticeira, são classes semelhantes de inimigos que você enfrenta durante a campanha, as classes, só que agora o nível de poder e ataque é diferenciado porque como vampiros sugam sangue, sugam poder de vida, todos os ataques deles tem esse efeito, quando eles te atacam, eles vão sugar um pouco da sua energia vital, sugando um pouco da sua vida, do seu HP e deixando a sua armadura, isso é muito triste, você perde com uma certa facilidade se os enfrentar sem preparo. muito bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, acompanhado até aqui e aprendido mais ou menos como você vai conseguir pontuar, performar, pontuar com o melhor performance dentro do evento que está por vir. O evento, o portal, irá se abrir essa semana, ainda creio que sexta-feira, dia 16, o portal já estará aberto e teremos todas as investidas, eu estava trazendo outro vídeo explicando detalhadamente quais são as quests, a história, a lore desse evento que está descrito nas notificações e assim a gente pode estar conversando mais aproximadamente. Eu conto com a participação de todos vocês na sequência dos próximos vídeos, espero que tenham gostado também, eu estou tentando investir um pouco na melhoria do áudio, do som, com um pouco mais de qualidade e tentando me adaptar também a esse sistema de áudio para não torná-lo desagradável aos seus ouvidos. Bom, eu sou o José Rodrigo e aguardo todos vocês na sequência dos próximos vídeos aqui no canal Beat Raivor.